Apesar de não ter carnaval, o fim de semana foi marcado por diversas festas e aglomerações. Em Campinas foram ao menos 16 festas clandestinas dispersadas pela Guarda Municipal. Uma delas chamou muita atenção, um baile funk com 3 mil pessoas. É isso mesmo, 3 mil pessoas. A gente vai começar com a Lucimeire Ramalho, que tem mais informações dessas aglomerações. Em meio à pandemia, né, Lu? Inacreditável. Karina, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Acontece. Algo que chamou a atenção das autoridades. As autoridades já sabiam que isso certamente iria acontecer, por isso já estavam até acompanhando todo esse processo. As marcações dessas festas, muitas delas eram marcadas, agendadas por meio das redes sociais. E realmente chamou muita atenção. Locais com cerca de 3 mil pessoas, outras festas com 800 pessoas, com 600 pessoas. E isso foi distribuído pela cidade inteira. Começou aí na madrugada do sábado, varou o sábado, o dia todo, a madrugada do domingo também. E a Guarda Municipal agindo para dispersar esses locais, né? E como você falou, um dos pontos que chamou mais a atenção foi essa chácara no distrito do Oro Verde, chácara Carraro. A gente tem, inclusive, uma fala do comandante da GM aqui de Campinas, durante a ocorrência a respeito do que foi encontrado no local. Vamos acompanhar. Havia mais de 3 mil pessoas numa festa clandestina, uma festa proporcionada para pessoas aqui do estado inteiro. E após algumas conversas ainda tivemos informações que aqui vieram pessoas do estado de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro e de vários municípios e da capital. Pois é, Karina, esta é a fala do comandante, né, do Márcio Frizarim, a respeito desse local no Oro Verde. Mas tiveram muitos outros. Olha a sua situação. No Campo Belo também festa com cerca de 3 mil pessoas. Em Sousas, espaço com cerca de 600 pessoas. No Taquarau, aproximadamente 800 pessoas. E durante esse período todo, olha só, só de perturbação do sossego, a Guarda Municipal recebeu aí 51 denúncias. Foram 15 estabelecimentos fechados, 17 atendimentos de pancadões também, e 100 autuações de trânsito nesses locais de pancadões que os veículos estavam aí cometendo algumas infrações de trânsito. E o que chama a atenção também, além disso que o comandante falou, né, Karina, de serem pessoas de outros estados, muitos menores de idade. Vários aí, várias pessoas menores de idade. Provavelmente, de repente, né, os pais nem sabiam que estavam nesses locais. E o que chama a atenção é justamente isso, né, Karina. Em período de pandemia, o carnaval foi cancelado aí, né, o ponto facultativo cancelado para não se ter aglomeração. E a gente, infelizmente, tem que ver cenas iguais a essas daí, né. E lembrando que a GM continua esse trabalho até amanhã, viu, Karina. Na terça-feira, que seria a terça-feira de carnaval, a GM continua acompanhando tudo de perto. Eu volto com você. Tem que acompanhar mesmo. Obrigada, Lucimeire, pelas informações. Inacreditável, o pessoal ainda não entendeu a gravidade da pandemia. É para evitar aglomerações, não é hora de fazer festa. Vamos esperar mais um pouquinho. A vacina está chegando. Daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado e a vida volta ao normal.